Para a maioria das pessoas, o nazismo é uma ideologia, uma ideologia política, uma ideologia guerreira. Mas esse filme mostra que o nazismo estava baseado num sentimento estético muito profundo também. Ideais de beleza, ideais de pureza, que eram os mesmos para a arte e para os seres humanos. Assim como havia uma degeneração das raças pela mestiçagem com negros, com judeus, com ciganos. Havia uma degeneração da arte. As vanguardas, os modernismos do século XX, eles eram, a própria opinião deles, dos ideólogos nazistas, a degeneração da própria ideia de beleza. E ameaçavam a beleza. Uma beleza que não existia no mundo, uma beleza que era sonhada, uma beleza utópica. do mesmo modo como as raças inferiores, os doentes mentais, os deformados, ameaçavam a beleza do povo, a pureza da raça ariana. Com as perspectivas de uma arte avant-garde, foi, para os nazis, uma alegria de impenso. Para eles, o caos que eles perceivam nisso foi visível evidência de depravidade espiritual e intelectual. neprije. Apocalipse da rede. .